Nhoque de batata recheado Ingredientes 500 gramas de batata asterix Sal a gosto 3 colheres de sopa de farinha de trigo Queijo de sua preferência a gosto Azeite para dourar Em uma panela, adicione as batatas e deixe cozinhar até elas ficarem macias. Transfira as batatas para um recipiente e amasse enquanto ainda estão quentes, adicionando sal a gosto. Mexa bem com as mãos e adicione a farinha aos poucos, até obter um ponto ideal para modelar os nhoques. Separe a massa em pequenas bolinhas e recheie-as com o queijo de sua preferência. Em uma panela grande, adicione água e sal a gosto. Leve ao fogo para ferver. Quando começar a ferver, coloque os nhoques. Quando eles subirem, significa que estão prontos. Em uma frigideira, coloque um fio de azeite e doure os nhoques. Sirva acompanhado de um molho de tomate ou molho pesto. Noque de bairro.